Capo! Navio à vista! Oh! É um monstro! E sai os punhos de vela! O que está passando? Está vindo direto para nós! Fogo! Fogo! Soltar em todas! Fogo! 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 Quase pronto! Diminui o vento! Fogo! 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 Errei! Os ganchos estão firmes! Fogo! Não! Droga! Fogo! 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 Ataxado, senhor! Fogo! Fogo! E eu vou da vela! Tomamos em cheio, Capitão! Fogo! Acute todas as velas! Deve o conto! Fogo! Droga! Errei o ângulo! Fogo! Pronto para atirar, Capitão! Fogo! Droga! Fogo! 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 Arriar sobre Joaneses e Gáveas! Fogo! Quase pronto, senhor! Encurtar velas! Sai da vetoria! Fogo! Ficaram o esforço! Fogo! Até para virou um estilhaço! Fogo! Acerrou outro disparo e diremos orar o David! Fogo! Arriar velasios e sobre Joaneses! Fogo! Fogo! Pronto, senhor! Sim! Dá a ordem, senhor! Fogo! Errei! Os ganchos estão firmes! Firmai-vos! Fogo! O mais rápido que podemos, senhor! Fogo! Estamos prontos, senhor! Mais um disparo de aquele bão do senhor atirando! Arriar sobre Joaneses e Gáveas! Fogo em Nego! Fogo! 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 Quase pronto, senhor! No aguardo do sinal, capitão! Fogo! 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 Isso! Ele afundou!